Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Depois de um verão infernal, chuvinha, ai, tá chovendo aqui, meu Deus, tô molhando aqui, filha, o que aconteceu com sua tolinha? Tá chovendo? Que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda, parece que não vai dar pra passar hoje, né filha? Chuvinha bonitinha, cara, adoro chuva, odeio o calor, hashtag frioê, aquele prédio nunca vai terminar, gente, soube que a construtora dele faliu, vai ficar um prédio com guindaste lá em cima abandonado pra sempre, quero ver a hora que aquele guindaste, ó, cair. Oi, tipo, eu mego, vamos ligar a TV, olha, oi, 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 oi. Vamos ver o que, eu não gosto de futebol, combinado pra mim. Tem prisionato, meu, quero ver. Dezessete temporadas? Não quero mais ver, brincadeira, vou ver sim. Olha lá, a abertura muda. É, abertura muda, agora é faca, não é boneta. Minha boba é só pra ver. Claro, Halloween. Gente, eu tava gravando em câmera lenta, então eu vou repetir o que eu falei. Eu tava indo lá na casa da minha tia, tô indo de guarda-chuva porque tá chovendo, e não vai dar pra secar cacau, que ó, tá chovendo, ó. Não vai dar pra secar cacau porque tá chovendo, e minha tia não tá em casa. Êêêêê. Eu lembrei que ela tinha uma live pra fazer hoje. Ela deve tá lá no consultório fazendo live. Então eu vou voltar pra casa e vira que segue. Cheguei em casa. Deixa eu guardar, amor, deixa eu guardar. Oi. Tem uma padaria do lado do bingo da minha avó. Eu vou ver se tem donuts. Então, eu comprei um Doritos pra mim e um X por meu bingo. Já começa a trabalhar. Você viu se tem algum bicho lá em cima? Sei lá, Doritos. Não, não dá pra subir, né, Muca? Não. Mas tarde de ser eu tinha que subir, gente. Voltei pra casa e fui caminhar com a cacau, né, passear com ela. Bom, galera, vou passear com a cacau. Porque eu não passei com ela hoje, porque choveu o dia inteiro. Choveu o dia inteiro. Agora tá lá na maceica pra nós falarmos, então eu vou passear com ela. É que susto. Vou passear com a cacau, tá, vô? Ninguém na rua. Só tem um cara ali comprando a iFood. Nossa, tá suja a rua. Gente, choveu muito na minha cidade. Tá encardida aqui a rua. Olha isso. Porqueira. Credo. Tem nenhum cachorro, nenhum moto, nenhum carro na rua. Então, ela não precisa ficar de guia. Minha filminha. Opa, ó. Viu cara do iFood, vem. Ah, virou. Tá bom. Vem. Ela não precisa de guia, gente. Porque, tipo, pra onde eu vou, ela vem. Vem. Aí, ó, viu? Não, vem. Viu? Pra onde eu vou, ela vem. Ela é da obediência. Ela vê algum cachorro, ela fica parada. Mas, por precaução, né? Eu pego ela. Carro também. Não é, minha filha? Não é, minha menina? Cuidado com a poste de água, filha. Nossa, cara. A gente tem que ficar tomando congelante. Tá 15 graus a última vez que eu vi. Deve tá menos. Vou olhar aqui rapidão. 13 graus. E eu aqui, ó. Blusa, shorts e chinelo. Filha, a gente tá muito longe. Vamos. Nosso ponto é o mato. Acabou lá o mato da calçada, a gente já volta. Vem, filha, corre. Corre, gente, corre. Corre. Ela tá todo correndo, gente. Coisa pouca. Nossa, se tivesse serial killer atrás da gente, você ia morrer, filha. Eu não quero passear muito, gente. Porque eu tô com um iPhone de 5 mil reais na mão. Andando na rua, os 20, 12, 34 com o meu cachorro, cara. Fazer o quê? Eu não sei por que que vendem cachorro. Deve ser tudo adotado, gente. Não devia ter cachorrinho. Coitadinho dos cachorros. Não é, filha? Chubei e sabe. Filho do céu, que frio. Jesus. Meu Jesus. Vamos lá. Depois vamos voltar pro poste e depois vamos entrar, tá, filha? Onde você vai? Filha. A gente não vai entrar agora, neném. Ela já tava entrando lá. Gente, você vê? Só tem aquilo que tá descuidado na nossa calagem. Na nossa... Na calçada. O resto tá tudo organizado. Já as outras calçadas aqui, tudo podre. Menos é... Não, esquece o que eu disse. Aquela tá quebrada. Moto, filha. Corre, filha. Eu não sei se contaram, mas o vizinho aqui, ele tinha dois cachorros daquele grandão, sabe? Um morreu. O vizinho tava lá passeando. A caminhonete chegou. Subiu na calçada que os caras estavam. Tipo assim, aqui tá a calçada, aqui tá o caminhonete, aqui tá o cara fazendo o cachorro na calçada. A caminhonete vem, entra na calçada e atropela os dois. O vizinho tá bem, graças a Deus, mas o cachorro infelizmente morreu. Vem, sobe. Se você quiser fazer, vai limpar o quarto. Tá um pouquinho bagunçado aqui o chão. Deixa eu soltar aqui o seu negócio. Deita aí, por favor, que vai ser melhor. Tá. Pronto. Linda do papo. Nossa, você tá bagunçado. Vamos pro banho amanhã? Amanhã eu vou te dar uma banha, tá? Linda. Acabou, deixa o like, se inscreve. E aí E aí E aí E aí E aí